Boa tarde pessoal, hoje eu queria gravar um vídeo para vocês da cidade de Sapucaí e Mirim Já estou próximo aqui já, gravar um vídeo para vocês aleatório, só passando de moto Aí durante a gravação, vou tentar ver se consigo falar alguma coisa Porque o barulho da moto atrapalha, aí fica ruim para ouvir o áudio, beleza pessoal? Se vocês gostaram, peço, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal E simbora para o vídeo Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.